Alguém ao vivo? Não? Tudo bem, André? Boa tarde. Tudo bem. Queria primeiro que você falasse dessa última semana de trabalho em preparação para o jogo com o Cruzeiro e com o que vocês estão carregando da semana passada para cá. De que maneira o Corinthians vai chegar, até emocionalmente, para o jogo que vai definir o futuro de vocês para o ano que vem? Emocionalmente, acho que o que aconteceu é o babá a todos. Realmente foi uma semana muito triste. Não tem como tirar isso de nós, dos sentimentos nossos, dos atletas. Também da parte da imprensa. Realmente é uma tristeza muito grande de todos. A gente sabe que o trabalho tem que continuar. Cada dia essa ferida vai cicatrizando. A gente sabe que vai demorar, mas temos que seguir adiante para estarmos fortes no dia 11. No dia 11 vai ser um jogo importante para nossas pretensões. Então, temos que estar bem emocionalmente. Então, a gente está trabalhando isso dia a dia para chegar forte. E o jogo com o Cruzeiro defende a classificação para libertadores. E essa classificação, nas palavras dos próprios dirigentes, vai determinar o tamanho até do investimento que vai ser feito no futebol do Corinthians no ano que vem. Vocês sofreram muito em um ano complicado aqui. Para ter um ano melhor, passa muito pelo trabalho de vocês, Domingo. Vocês têm a noção da pressão que isso representa para o jogo? Sabemos da importância do jogo. Estamos confiando muito na vitória, com a ajuda de resultados. E sabemos também o quão importante vai ser o ano que vem com a Libertadores. A gente sabe a questão anímica da torcida, a parte emocional. Você começar um ano a Libertadores é diferente. Todos os jogos de Libertadores têm um clima diferente. Questão de investimento também no clube. O clube vem sofrendo um pouco na parte financeira. Mas, com certeza, com a Libertadores isso ajudaria bastante. Questão de receitas, patrocínios. Então, a gente está consciente do tamanho desse jogo. A gente sabe que não representa apenas uma classificação para a Libertadores, mas também um 2017 melhor. Bom, André, no segundo turno, só uma vitória como visitante. E jogo em campo neutro, em Cuiabá, contra o Santa Cruz. Por que isso aconteceu? É verdade. Realmente, deixamos a desejar no segundo turno. Tanto fora quanto em casa também. Tivemos muitos empates em casa que, se tivéssemos vencidos, estaríamos na condição melhor. Mas temos um jogo, é uma final, temos que encarar dessa maneira. Foi um ano atípico para nós, todos sabem. Troca de treinadores, de elenco, muitas mudanças. Mas chegamos na última rodada, vivos ainda, por essa vaga na Libertadores. Então, a gente está confiando nela. Além dessa questão de 2017 com mais investimentos, se a Libertadores vier, também é mais fácil segurar jogadores aqui. Nomes como você, Rodriguinho, Fagner, tem sondagem. Até a Libertadores serve para segurar o que de bom tem aqui no Corinthians hoje? A Corinthians vai ser grande com ou sem a Libertadores. Então, não sei, falo por mim, não seriam a Libertadores que eu pensaria em sair ou não. O Corinthians vai continuar sendo grande. Sabe que é uma competição importante, que nos vai dar uma visibilidade muito grande, um torneio internacional. Mas, não sei, não acredito que seja esse o fator fundamental que vai tirar algum jogador aqui do clube. Agora, para conseguir essa vaga, além de vencer, precisa secar os adversários. Vocês vão estar ligados aí nos jogos de Flamengo e Atlético Paranaense e Botafogo e Grêmio? A gente vai tentar fazer a nossa parte primeiro, temos que vencer. Vai ser um jogo difícil contra o Cruzeiro. O Mano sempre arma boas equipes. Tentar vencer. É a hora que acabar o jogo que a gente vai se preocupar com o resultado dos outros. Claro que a gente vai depender deles. Então, acabando o jogo, com certeza, a primeira coisa que a gente vai perguntar é o que deu o outro jogo para saber se deu tudo certo. Aqui no centro, como é que você analisa a rodada? Então, o jogo de vocês e do Botafogo e também do Atlético Paranaense. Quem está com uma situação, de repente, menos complicada? Como você vê essa luta toda por essa vaga? Então, são três jogos equilibrados que eu vejo. Nós e Cruzeiro lá. O meu modo de ver, o Cruzeiro, apesar de não estar brigando por algo agora, é uma equipe sempre forte, sempre bem montada. Não sei o quanto vão estar determinados realmente para um jogo, concentrados, focados, mas a expectativa é que seja um jogo difícil. O jogo do Atlético Paranaense e Flamengo na arena. É sempre complicado ganhar o Atlético Paranaense lá, mas a gente confia também que o Flamengo vai fazer um bom jogo, tem uma boa equipe, vai querer terminar em segundo. E tem o jogo do Grêmio e Botafogo. A gente não sabe o que vai acontecer com o Grêmio na quarta-feira agora. Pode ser um jogo que o Grêmio vá comemorando um título ainda ou com a perda de um título em casa. Então, isso pode afetar um pouco também a parte anímica do Grêmio. Mas a gente confia que sejam três jogos difíceis, equilibrados e que tudo pode acontecer. Wendel, boa tarde. Quando o Tite estava aqui, ele falava muito na questão do merecimento. O Corinthians acabou oscilando bastante nesse campeonato brasileiro, deixou de somar pontos importantes dentro de casa. Na tua opinião, o Corinthians merece essa vaga na Libertadores de 2017? Se a gente terminar entre os seis é porque merecemos. Porque fomos melhores que outras equipes. Claro que o nosso futebol oscilou muito, como você falou. Chegamos a estar na liderança do campeonato, fizemos grandes jogos. Mas também tivemos perdas. Muitas trocas de jogadores importantes saíram. E também treinadores. Muda-se a filosofia. Não é tão simples assim para as coisas encaixarem. Mas é importante o fato de que a gente está vivo na competição. A gente sabe que ficou aquém em alguns momentos, principalmente no retorno. A gente deixou a desejar. Principalmente no começo do retorno. Eu acho que perdemos muitos pontos em casa, empates, contra Figueirense, São Paulo, a própria Chapecoense. São pontos que nos custam agora. Poderíamos estar já classificados para ser libertadores. Mas a gente sabe que o campeonato brasileiro é difícil. A questão de merecimento é difícil falar, né? Merecimento no futebol. Se a gente chegar em sexto é porque merecemos. Se não, é porque não merecemos. Wendel, é moda aí agora nos clubes. Praticamente só treino fechado e tal. Dificilmente os técnicos revelam os times. E aqui tem sido um pouco diferente. O Oswaldo não faz muita questão de fazer mistério. Já praticamente definiu o time para esse último jogo. Isso deixa vocês também mais à vontade? É melhor também para o jogador? Quando tínhamos os treinos fechados, né? A minha posição era que para nós é indiferente para o jogador, né? A questão de concentração para um treino que a gente quase não percebe a imprensa, né? Para nós ter imprensa ou não ter imprensa porque a gente está sempre bem focado nos treinos. A imprensa permanece sempre num canto ali respeitosamente em silêncio também. Então, para nós jogadores não muda nada essa questão do treinamento em si, né? O que muda mais é a filosofia do treinador. Às vezes tem um treinador que quer esconder alguma situação de um jogo. Quer treinar alguma situação de bola parada diferente. Mas vai mais da filosofia, né? Do treinador mesmo. Às vezes tem treinador que não se importa, tem treinador que se importa. Para nós é indiferente. Como é que foi a experiência no meio de campo e agora voltar para a lateral? Ah, gostei. Foi um jogo que estávamos com muitos desfalques. O Oswaldo perguntou durante a semana se eu poderia fazer essa função, se eu me sentiria bem. Eu falei que sim. Que estou aqui para ajudar, independente da função. É uma posição que requer outros atributos, né? Você recebe mais bola de costas. Diferente de lateral. O lateral você está sempre de frente para o campo, né? Então, muda um pouco os movimentos, o tipo de passe que você dá, a própria movimentação. Começo a me sentir um pouco preso, mas depois fui me soltando, achando espaço dentro de campo. Acho que foi uma experiência válida. Você acha que vai voltar a trabalhar sempre de alguma forma? Você acha que pode ser melhor trabalhado? Você tem interesse em trabalhar também, assim? Ah, nunca foi a minha pretensão, assim. Até porque o clube tem bons jogadores nessa posição e é uma situação... Foi uma situação atípica, né? A gente perdeu bastante jogadores naquele jogo. Tinha jogador machucado, jogador suspenso. E o Oswaldo achou melhor optar por mim no meio. Mas, como eu disse, a gente está sempre aqui para ajudar em qualquer função. Qualquer situação. Se precisar novamente, claro que estarei apto. Você acha que pode pintar alguma coisa para você sair no fim do ano? Porque você e o time titular, você e o Fagner são jogadores hoje mais valorizados até pelo tempo de casa. Você acha que isso pode acontecer? Você tem algum indicativo disso? Ah, não sei. É difícil falar sobre essa situação, né? O que é concreto é que tem dois anos de contrato com o clube. Passo 100% do clube. Estou muito feliz aqui. Cada dia gosto mais. Me dou bem do porteiro ao presidente. Acho que isso é fundamental. Para ser sincero, hoje não me vejo longe do Corinthians para sair daqui. Só se realmente o clube quiser que eu tenha novos ares. Não sei o que o clube pensa de mim para o ano que vem, mas só se fosse uma situação que o clube realmente desejasse. Por mim, eu continuarei aqui, com o maior prazer do mundo, vestindo essa camisa. Obrigada, gente. Valeu.